Música Uma estrutura incrível aqui no Imperator, né? A gente está muito feliz de poder tocar aqui e sabe que a gente precisa de palco, né? Bandas de rock precisam de palco não só no Rio, no Mér, mas no Brasil inteiro e essa iniciativa é muito bem-vinda Então a gente está muito feliz de poder apresentar nosso som aqui em Motel 1111, no Imperator Bala Itali, Rita Lina Férias de anti-heróis, heroína Álcool puro, álcool corão E o palco, aí depois, imagina E a gente está vindo de uma gravação agora de uma websérie que a gente deve lançar em pouco tempo aí A gente está trazendo alguns artistas da cena independente para cantar com a gente em estúdio Principalmente das bandas do Rio aqui e tal Dessa cena que está crescendo cada vez mais e a gente está tentando fortalecer isso também É importante que tenha um evento desse porte numa casa desse porte para bandas que estão com a visibilidade ainda no independente O cenário independente no Rio de Janeiro, ele existe ele é vivo, ele é enorme Ao contrário do que as pessoas pensam O que falta é espaço E esse espaço é espaço de gente grande A gente sempre sonhou em participar Via as bandas, vinha participar A gente já havia assistido a outras E ficava assim, caraca, olha essa estrutura Olha essa equipe, olha esse som E hoje é o nosso dia Eu não vou mais te procurar Se eu guardei a seu lugar A porta abre a porta e diz que rua Eu não vou mais te procurar Se eu guardei a sua porta Música é sangue, né? Música corre na veia de todo mundo que está aqui Se a gente não acreditasse tanto Se não fosse a nossa vida, a nossa ideologia Se fosse que a gente acreditasse A gente não passaria tanto perrengue Todo mundo começa fazendo música quando é novo Por diversão e tal E depois você vai envelhecendo As coisas vão mudando A sua vida vai mudando completamente E você acaba fazendo por necessidade Você faz música porque você precisa fazer música Para algum conforto Ou para algum remédio, para a alma Vamos nos isolir porque a cena está forte A galera está conseguindo seus objetivos O Autoral está vivo Vocês vão ouvir falar muito da gente por aí Aqui a gente não tem escassez de bandas boas A gente tem banda pra caralho Boa demais aqui A gente só não tem tanto lugar E essa iniciativa do Imperato do Novo Rock É maravilhosa Muito obrigado Motel 1111 A gente só não tem tanto lugar 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 A gente só tem tanto lugar Obrigado.